Olá pessoal, meu nome é William, eu atualmente sou candidato ao cargo de ouvidor-geral da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, cargo que eu atualmente ocupo e quero, em rápidas palavras, expor um pouco o porquê eu estou postulando a recondução por mais dois anos neste cargo. Em primeiro lugar, eu queria dizer que já tenho uma longa atuação junto à Defensoria Pública do Estado de São Paulo, porque ocupei essa função há cerca de 14 anos atrás, quando tive a oportunidade de, junto com a Defensoria Pública, pensar que modelo de ouvidoria nós queríamos, implementar o Conselho Consultivo da Ouvidoria, enfim, desenhar as primeiras linhas de atuação da ouvidoria na Defensoria Pública. E, por conta desse trabalho que foi pioneiro, acabei participando também da implementação de várias outras ouvidorias em outras Defensorias Públicas e também pensar espaços nacionais em que isso fosse possível, em que essa discussão fosse possível, como é o caso do Conselho Nacional de Ouvidorias de Defensorias Públicas. Nessa nossa recondução, a nossa candidatura vem a partir de uma frente que nós chamamos de frente popular pela indefesa da ouvidoria e que congrega diversos segmentos e movimentos sociais que nós dialogamos ao longo desses dois anos e que, obviamente, estão com a gente nessa candidatura. Eu postulo a recondução com o objetivo de levar adiante um trabalho que está escorado em três pilares para que parte dele foi concluído, mas que não foi consolidado. E a outra parte está em curso e precisa de mais tempo para que ele seja efetivamente implementado. Esse trabalho está escorado numa premissa que nós chamamos de necessidade de uma reconexão da Defensoria Pública com os movimentos sociais, que nós avaliávamos quando iniciamos essa gestão, que isso estava fragilizado. Isso está concluído, porém não foi consolidado. Precisa de mais dois anos para que os frutos desse trabalho, que envolveu um diálogo amplo pela cidade inteira, para que esse trabalho realmente seja consolidado internamente na Defensoria Pública. O outro trabalho é o trabalho que nós chamamos de uma incidência normativa da ouvidoria junto ao Conselho Superior. O Conselho Superior da instituição é o órgão que edita normas internas que têm forte impacto nos movimentos sociais. E nós tivemos ao longo desse pouco menos de dois anos incidências sobre temas como expansão da Defensoria, política de cotas, critérios de atendimento e a própria eleição da ouvidoria, que nós avaliamos que era um modelo que merecia um aprimoramento e criamos grupos de trabalho com os movimentos sociais, trouxemos defensores para ajudar a gente nesse processo de discussão e chegamos a esse modelo aprovado pelo Conselho Superior da Defensoria, que devolve o protagonismo da eleição para a sociedade civil politicamente organizada, tornando esse processo mais amplo, mais democrático, mais participativo. Isso nós avaliamos que foi um trabalho exitoso. E por fim, um outro trabalho que está em curso, mas esse precisa sim de mais tempo para que ele realmente fique cravado na Defensoria Pública, é o trabalho de aperfeiçoamento do relacionamento da ouvidoria com os destinatários dos serviços da instituição. E aí eu estou falando dos usuários do serviço. É que a ouvidoria, ela produz diversos dados. E até então, esses dados produzidos pela ouvidoria não têm sido aptos a pensar o planejamento institucional da própria Defensoria Pública. E isso é de extrema importância, porque são os dados da ouvidoria que permitem que a Defensoria Pública se enxergue a partir da percepção que é dada por um olhar de fora, ou seja, daqueles que estão recebendo o serviço. E esse é um trabalho que nós estamos implementando e esse sim precisa de mais tempo para que realmente ele seja implementado, seja consolidado e que realmente esses dados estejam aptos ao planejamento interno da instituição. Então, são esses os três pilares que nós iniciamos há pouco menos de dois anos atrás na ouvidoria, nós avaliamos que isso está dando certo e nós acreditamos que, seja para concluir, seja para consolidar, é necessário mais dois anos de gestão e essa é a razão pela qual eu me candidatei novamente a partir do diálogo, obviamente, com os diversos movimentos sociais em que a gente conversa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.